Música Muitos estilos, muitas personalidades. Um festival que reuniu gente vinda de todo o estado para curtir o rock na fronteira. Primeira vez, primeira vez. Nossa, tá massa, vim ontem aí, tu vim hoje e tava bem legal. O fato de eu não ter bebida lá em cima, deixou bem mais tranquila a festa, né? Porque o rock sempre tem uma coisa mais pesada. Ah, tá muito massa, o ano retrasado eu tive no Pupstock também, tá muito show de bola. O que tu acha dessa proposta de falar de rock dentro da universidade? Acho ótimo, ótimo, perfeito, porque em rock não tem muito espaço. A gente é descentralizado, né? Então tu não tem contato direto com os outros acadêmicos, as outras cidades. Essa é a oportunidade de tu sentar e conversar com a galera, ver como é que é e tal, como é que tá sendo o teu campus lá e tal. Cada um traz a sua particularidade. Eu acho uma inovação, né? Porque o pessoal que pensa em rock, como o Beira já diz, né? É o que o pessoal acha que é bagunça. Ele não é só música, ele também é cultura, ele também é arte, ele também é estilo. Como acho que é falado nos seminários, as coisas assim, o rock ele entra como uma contracultura. Se a gente demonstrar a vontade, que a gente curte mesmo o som, a galera vai reagir a favor disso. O pessoal que vem pra cá, tem muito mais coisas a acrescentar na sociedade e transformar isso num evento. É uma coisa bem importante pra gente parar e analisar, que a gente pode fazer muito mais coisas no sentido cultural. No palco da segunda noite foram seis bandas. O show de abertura foi dos argentinos Terceiro Dia, da cidade de Santo Tomé. Ita Reds veio de Itaqui, de Uruguaiana Balidoc e Deloria, que trouxe a caravana mais animada da noite. É legal ter um público receptivo com a gente, com um trabalho próprio e com um trabalho de covers também. E o mais legal de tudo é ver a galera correspondendo. É uma postura legal porque o rock dialoga com outros gêneros de cultura também, com cinema, com arte pop. Então é uma forma de mostrar às vezes pra um público que acha que o rock tem aquela visão preconceituosa, retrógrada. O rock tem muito a acrescentar. O rock e a universidade, uma parceria que deu certo aqui na Unipampa. O Robistock encerra seu último dia com a participação de mais de mil pessoas. Isso significa que foram arrecadadas duas toneladas de alimento e mais de mil produtos de limpeza. E pra fechar o festival, a banda Leaf de Alegrete. E o quarteto Jerônimos de Porto Alegre.